Em março, o gasto dos turistas estrangeiros no Brasil foi de 548 milhões de dólares. Um crescimento em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com o Ministério do Turismo, o aumento se deve às oportunidades geradas pelo setor da visibilidade do país com a Copa do Mundo, da cotação do dólar e também do calendário favorável de feriados. Os destinos mais procurados por estrangeiros que viajam a lazer ao Brasil são Rio de Janeiro, Florianópolis, Foz do Iguaçu, São Paulo e também Búzios.